Gente, e não é só nas urnas que Lula e Bolsonaro travam ali uma batalha acirrada, né? Como a gente estava conversando aqui com o Amado. Os dois também disputam a atenção da justiça eleitoral. É que desde janeiro deste ano, os adversários buscaram o Tribunal Superior Eleitoral, vou falar aqui quantas vezes, mais de 130 vezes. 130! São representações, pedidos de investigação e denúncias de propaganda irregular. E aí a nossa querida, maravilhosa repórter Manuela Alcântara produziu esta matéria que vocês estão vendo aí, tá? Essa reportagem que está aí na tela e fez um levantamento. Até agora o presidente Jair Bolsonaro e o partido dele, o PL, já foram alvo de 96 representações. Já o ex-presidente Lula e o PT sofreram 40 denúncias na corte. Em geral, esses tipos de ação são julgadas em menos de 24 horas para amenizar os eventuais estragos causados pelo ato irregular. Essa reportagem está cheia de detalhes, tá? Você pode conferir depois que acabar o nosso boletim no Portal Metrópolis. Depois corre lá que vale a pena. Tchau.